O que você acha de, sei lá, que você que tem um filho, tem outro vindo aí agora? O que você acha do empreendedorismo na infância? Você acha que isso pode, que não pode? O que é a sua posição? Eu estava conversando com um amigo do... Um dos nossos amigos sobre a escola, né? E a gente estava conversando sobre o conteúdo dessa escola. E a gente estava discutindo se o conteúdo era certo, errado, se ele estava suficientemente bom ou ruim. Mas o que vinha na minha cabeça, isso é, se ele estava aprendendo a ler rápido, devagar e tal, eles eram os amigos que vieram de fora, então os filhos estudaram, o filho deles começou a aprender a ler em uma escola diferente do que o meu filho está agora. E o que eu mais acho que a gente, apesar de a gente ter uma certa preocupação com o conteúdo, o mais acho que a gente devia ensinar nas pessoas é comportamento. O que você vê no fórmula de lançamento, a gente tem acesso a milhares de empreendedores. O que difere, a pergunta que me consome, o que difere o cara que tem muito resultado com o cara que tem pouco resultado? Se o conteúdo é simples e é o mesmo. E é comportamento. E se eu puder falar qual o comportamento que eu acho que faz com que mais pessoas tenham resultado, é... Opa! Eu acredito que tem três tipos de pessoas, inclusive aprendi isso no próprio fórmula de lançamento ao vivo com o Russo, o Andrei, parabéns. Tem três tipos de pessoas, tem pessoas que adoram aprender e fazer pouco, elas são mais ligadas a aprender, nunca estão prontos o bastante, elas sempre têm que aprender mais para fazer. Pessoas que adoram estar em festa, lidar com as pessoas e tal, influentes, né? E tem pessoas que fazem, fazem, fazem. Às vezes até sem aprender tanto assim, eles pegam uma coisa e fazem. E as pessoas que têm resultado são as pessoas que fazem, que têm a ideia, igual a gente está aí tendo a ideia de fazer esse café, e estamos fazendo, não tenho a menor noção do que vai acontecer lá. Mas a gente faz, mesmo sem a certeza da perfeição. E eu acho que como é que a gente pode inspirar mais crianças a serem fazedores, ao invés de simplesmente só aprendedores? Acho que uma escola que conseguir inspirar a fazer isso, acho que mais para frente, vai ter muito mais... mais chance de ter um filho que provavelmente tem mais sucesso. Pelo menos no empreendedorismo. Então eu queria ensinar o meu filho a ser um fazedor, ao invés de ser um falador. Essa é a minha intenção forte. De alguma forma, de outra, procurar ter uma intenção de fazer com que meu filho seja... ensinar a arte de executar mais do que falar. Executar 80% e falar... aprender ou falar, vamos dizer assim, 20%. Não, 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 não! Então é tarde, porque... Não, não! Eventualmente tudo eCIAdament world.. Obrigado.